Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Hoje eu quero ler para você uma palavra e esta palavra está em Êxodo, no capítulo 2 e no versículo 11. Acompanhe essa leitura comigo. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou nas suas cargas. E viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e o escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois varões hebreus contendiam, e disse ao injusto, Por que fere o teu próximo? O qual disse, quem te tem imposto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. A palavra de Deus aqui, ela mostra Moisés. Todos nós sabemos que Moisés era um hebreu que foi criado dentro de um palácio pela filha de Faraó. Então, quando ele ficou maior, adulto, e aí ele passeava entre os escravos hebreus. Ele não era um escravo, ele morava dentro do palácio. Então, Moisés passeando, ele observou que um egípcio partia muito em um hebreu. E aí Moisés, ele não gostou daquela cena. E aí Moisés partiu para cima do egípcio e o matou e enterrou na areia. E no outro dia, Moisés novamente, ele sai a caminhar entre os hebreus, e ele vê dois hebreus discutindo. E aí ele não vai matar, ele vai aconselhar, tentar apartar-se os dois. E aí Moisés, ele chega para separar aquela briga. E um deles, ele disse, olha, você pensa em me matar como você matou o egípcio ontem e enterrou na areia? Aí Moisés falou, puxa, eu pensei que ninguém tinha visto, mas alguém viu. E aí Moisés entendeu, ele vai me denunciar para faraó. E como eu sou um hebreu criado dentro do palácio, faraó não vai aceitar eu ter matado um conterrano, uma pessoa da sua nação. Então eu vou fugir. E aí Moisés foge. Mas o que é que eu quero falar para você nesta palavra hoje? Moisés, ele foi um grande homem na presença de Deus. Diante de Deus, Moisés foi chamado, escolhido a dedo por Deus para fazer a obra de Deus. Moisés não foi chamado por um acaso. Moisés foi escolhido a dedo. Sabe por quê? Porque Moisés era movido de atitudes. Quando Moisés, ele matou aquele egípcio, e quando Moisés tentou apartar aqueles dois irmãos, aqueles hebreus, brigando, Deus, ele percebeu em Moisés que ele tinha uma coragem, ele tinha atitude em qualquer circunstância. E para você, meu querido e minha querida, para você vencer na sua vida, você precisa ter o primeiro passo de atitude. Não é que você vai sair matando as pessoas, não. Você está entendendo o que eu quero te falar. Para você vencer, às vezes você está dentro do palácio. Às vezes você está dentro da empresa. Às vezes você está dentro da religião. E você não consegue vencer. Você não consegue sair do patamar que você está. Você quer crescer dentro da empresa. Você quer crescer financeiramente, espiritualmente, conjugal, qualquer área da sua vida. Mas você não consegue sair daí. E aí você fica só se perguntando, por que eu não consigo? Por que eu não consigo mudar? É porque você não muda de atitude. Moisés, o povo estava ali há 430 anos. À espera, clamando a Deus, para que Deus os libertasse da escravidão. Mas nenhum deles tomava uma atitude. Eles ficavam ali orando, mas não tinham uma ação para mudar. E aí apareceu Moisés. Moisés foi lá, pegou o homem e matou. E quando ele mata, Deus olha para ele e vê nele uma atitude de coragem. Está aí um hebreu que tem coragem. Está aí um homem que fez algo diferente. Ele não aceitou as chicotadas. Ele não aceitou apanhar. Ele tomou uma atitude diante da situação. E é esse homem que eu quero para a minha obra. Meu querido, Deus não chama qualquer pessoa para a obra. Ele só chama, Ele só escolhe pessoas que têm atitude. Não adianta você pensar que Deus vai te chamar só porque você ora. Você é o quietinho, é o bonitinho, é o santinho da história. E às vezes você fala, puxa vida, fulano faz tanta coisa assim. Fulano nem é tão bem na igreja. E é sempre abençoado. Mas é porque Ele tem uma atitude diferente da sua. É porque Ele não espera as coisas acontecerem. Ele faz as coisas acontecerem. E aí Deus o abençoa. Os apóstolos de Jesus, nenhum deles estava deitado em uma rede. Quando Jesus os chamou. Todos eles estavam exercendo alguma profissão. Quando Jesus chamou todos eles, no exato momento, eles estavam trabalhando nas suas profissões. Existiam outras pessoas que acreditavam na pregação de João Batista. Mas aquelas pessoas não foram chamadas e nem escolhidas por Jesus. Só foram escolhidas por Jesus aquelas que estavam exercendo alguma função. Aquelas que não aceitavam ficar simplesmente parado esperando as coisas acontecerem. Pedro estava pescando, aí Jesus foi lá, mandou lavar a rede. Venha, me segue, eu vou te fazer pescadores de homens. E todos os homens e mulheres da Bíblia que venceram, que teve histórias diferentes. Eles estavam fazendo coisas diferentes. Por que Deus chamou Gideão? Se tinha centenas e milhares de pessoas que acreditavam no Deus de Israel. Mas Deus escolheu Gideão. Por quê? Porque Gideão estava malhando trigo. Gideão não estava aceitando a fome. Eu vou trabalhar para mim. Eu não vou depender das migalhas dos filisteus, dos midianitas. Eu não vou depender deles. Eu vou colher. Eu vou plantar o meu trigo. Eu vou colher. Nem que seja escondido. Mas a atitude diferente de Gideão fez com que Deus escolhesse ele a dedo. Meu amigo, para você vencer, minha amiga, para você vencer, você tem que fazer diferente. Não adianta você fazer igual a todos. Você vai ser simplesmente mais um. Se você quer subir na empresa ou na igreja, ministerialmente, financeiramente, profissionalmente, você precisa criar algo diferente. Orar, você já ora. Rezar, você já reza. Mas você precisa fazer algo diferente para que você seja visto diferente. Para que você seja visto diferente. E aí, você sendo, fazendo algo diferente, é óbvio que a sua luz será diferente. O seu brilho brilhará mais. E aí, quando as pessoas precisarem promover, quando as pessoas precisarem dar oportunidade para alguém, eles vão logo ver a sua luz. É. É assim. É simples assim. Deus escolheu Moisés em mais de 600 mil homens. Diz a Bíblia que saiu do Egito. Mais de 600 mil homens. Deus escolheu um. Porque foi o único que teve uma atitude diferente. E Deus mudou a história da humanidade de Israel por causa de um homem. Deus, Ele pode mudar a sua história, meu amigo. Deus pode mudar a sua vida. Só depende de você. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.